Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem, e hoje galera, estamos aqui todo cabeludo, cara. Dá uma olhada nessa menininha, cara. Tá toda cabeludo, tá? E hoje nós estamos aqui com nossa base totalmente aí fechada de portões, de madeira por enquanto. O pessoal falou pra mim, Metralha, a hora que tu for fazer o sistema aí de Bermud, tu vai fazer e mostrar pra gente como faz. Eu, ó, galera, eu aumentei um pouquinho a velocidade speed desse bicho aqui, porque isso daqui vai ser o bicho que vai me ajudar muito, tá? Então ele tá com 833 de velocidade speed. Então isso daí é pra me ajudar. Hoje nós vamos atrás de um piteiro. Eu tô com todos os itens aqui pra já tá domesticando piteiro. Tô com estilingue, pedra, estou com carne. Quer dizer, a gente já tá com bolhadeira, já tamo no esquema já. Uma das coisas que aconteceu comigo, eu queria que vocês deixassem nos comentários, é o seguinte galera. Bugou pra vocês aí, ó. O track não tá pegando mais fruta, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Não sei se é com o meu aqui, depois do save. Não sei o que que tá pegando, cara. Deixa eu ver aqui quanto que ele tá dando de dano nesse track aqui, que eu vou matar essa tartaruga. Deixa eu ver o dano dele. Ó, tá com 3 mil e pouco, é isso? 3 mil e poucos por cento. Vamos ver aqui. Aí, ó. Ixi, tá matando que tá... Tá chique, velho. Deixa eu pegar aqui os itens aqui. Vou pegar mais carne pra garantir... Que tudo vai ficar tranquilo. Deixa eu pegar carne aqui, galera. E vocês que estão assistindo a série aí, por favor. Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito pra ajudar a gente na divulgação, cara. Estamos precisando muito de vocês, da ajuda de vocês, tá? Eu não habilitei o dano, cara, do bichinho aqui. Olha o jeito que tá correndo, cara. Dá uma olhada nisso daqui, velho. Eu tô precisando só do... Eu tô precisando do piteiro, cara. Eu não sei nem onde é que tá o piteiro. Deixa eu ver aqui se já dá... Será? Vou aumentar a estamina agora dele. Porque agora é a estamina que tá precisando dar aquele up. Deixa eu ver... Caraca, tá difícil de achar algum bicho aqui, né? Vai dar uma volta aqui. Tem um bronto ali. Cadê os bichos voadores, cara? Onde tá um bicho voador, mano? Eu quero um piteiro, galera. Por quê? Porque o piteiro a gente já vai começar a sair de rolezinha aí. Correr atrás dos bichos, tá ligado? Ali tem uma caverna. Não sei se vocês sabem. Nessa localização aqui, tem uma caverna, galera. Deixa eu... Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Bem aqui, ó. Onde eu tô. Onde você tá, metade? Esqueci de marcar no mapa ali o personagem, cara. Desculpa, foi mal. Vamos lá. Deixa eu ver. Aqui, por aqui, por esses lados aqui. Deve ter, cara. Deixa eu ver. O mapa antigamente era lotado de piteiro. Agora eu não tô vendo um, cara. O que que é isso aí, cara? Olha os golfinhos. Galera, pra quem não sabe como é que domestica o golfinho, você vem aqui, ó. Coloca a carne no último slot. Coloca a carne no último slot. Vem aqui, ó. E dá comidinha pra ele, ó. Viu? Aí espera ele ter fome de novo. E não vai de frente com aquele megalodon, não, cara. Não pode. Senão o megalodon amata você, cara. Aí tem que esperar ele vir e voltar aqui. Ele não vai voltar aqui, filho de uma mãe, cara. Vamos ver se esse outro aqui dá pra domar rapidinho. Chega aí, tio. Oi. Oi. Ah, já domei. Esse aqui eu domei, galera. Hã. Olha lá. Viu? Level 17. Só que o megalodon vai matar ele, cara. Quer ver? Olha a treta. Olha a treta. Olha a treta. Olha lá. Não falei que o megalodon ia atacar ele? O megalodon é sem vergonha, cara. Deixa eu colocar no agressivo só pra ver a festa. Ah, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê? Opções. Olha o megalodon ali, cara. O megalodon é chato, hein. Deixa eu colocar a carne aqui. Ah, comportamento. Ah, deixa eu ver aqui. Alto. Isso aqui, no caso, é pra seguir, né? Deixa eu ver aqui. Comportamento. Ativar o movimento livre. Seguir. Postura. Atacar seu alvo. Pronto. Atacar meu alvo, cara. Esse megalodon morreu, cara? Oxe. Que isso, cara? Ó, carne nobre de peixe, cara. Temos carne nobre de peixe. Ele tá me seguindo, cara. Esse é o problema. Eu não quero que você me segue, não, cara. Como é que eu faço pra não seguir? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Opções aqui. Deixa eu ver aqui. Voltar. Cara, ele tem muita opção aqui, cara. Modificar grupo de alimentação. Coleta. Põe uma cela. Não, cara. Fica aí, fica aí. Vai. Vamos. Segue eu depois. Deixa eu pegar o trike aqui, galera. Que o negócio aqui é só alegria, mano. Deixa eu pegar aqui o bagulho. Nós vamos atrás do piteiro. Ele vai ficar seguindo a gente. Vai fazer o quê, cara? Vamos lá, vamos lá. Vamos dar a volta aqui. Cara, eu não tô achando nem um piteiro, velho. Achei. Não, não, não achei. Achei que era um piteiro. Bom, galera. Vocês estão vendo algum piteiro por aí? Por favor, deixa aí nos comentários se vocês viram. Deixa eu ver aqui. Lá do outro lado, lá. Lá do outro lado tem. Do outro lado lá tem. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha lá, galera. E esse bicho correndo pra lá e pra cá, cara? Olha lá. Lá tem piteiro. É piteiro aquilo ali voando, né, galera? Só que pra onde todos eles estão indo? É migração, cara? Vai cair o meteoro aí? Qual é que é? Olha o piteiro ali do outro lado. Vai ser ele mesmo, cara. Vixe, carno, velho. Só que eu acho que o meu... O meu trik, ele consegue dar conta. Porque o dano dele tá bem alto, galera. Olha lá. O dano dele tá com 3 mil e pouco, velho. Eu acho que dá, não dá não? Deixa eu colocar mais um pouquinho de dano nele. Pronto. Agora vamos ver qual é que é. Chega aí. Chega aí, carno. Olha o carno, olha o carno, olha o carno. Mato mesmo, filho. Mato mesmo. Caraca, velho. Pensa num bicho parrudo. Olha lá. Tinha até um jacaré aqui atrás, cara. Você é louco, velho. Mas tinha... Agora eu quero piteiro, velho. Cadê o piteiro? Tinha um piteiro aqui, cara. Nossa, eu nunca vi um tão difícil. Ah, ali, ali, ali. Pera aí, pera aí. Quero nem saber o level dele, cara. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Ah, mano. Tá de brincadeira, mano. Não, filha da mãe. Pera aí. Fez eu perder uma bolhadeira. Filha da... Mãe. Filha da mãe. Ah, que droga, velho. Que droga, mano. Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Que eu tenho que fazer mais bolhadeira, cara. Vou ter que pegar couro. Couro tem bastante aqui. Vamos pegar carne aqui. Vamos pegar tudo que a gente tem direito. Vamos pegar tudo que a gente tem direito aqui. Aproveitar, farmar aqui os bichinhos. Caraca, velho. Ah, mano. Ô, louco, velho. Tá de brincadeira, mano. Ô, louco. Deixa eu pegar item aqui pra mim fazer o... Mais bolhadeira. Que vai que eu perco mais uma, né? Acho que é só, né? Ah, fibra também. Fibra também. Eu vou precisar de fibra. Vou pegar algumas fibras aqui. Pronto. Cara, é o seguinte, galera. Mais uma notícia boa que eu vou tá fazendo aí pra vocês. Uma notícia boa, entre aspas, né? Alguns players não vão gostar. Mas mesmo assim eu vou fazer a notícia. Que é o seguinte. Os servidores do ARC serão resetados. Isso mesmo. Serão deletados, pra ser sincero. Nem resetado vai ser. Vai ser deletado do ARC. Então, se você está jogando em algum dos servidores, que eu vou mencionar em um vídeo próximo, o vídeo vai sair amanhã, no horário do almoço. Que eu tenho que fazer um vídeo bem explicadinho pra vocês. Pra depois ninguém vir falar. Metália, mas e aí? O que vai acontecer, Metália? O que é isso? Metália, sabe? Eu quero matar todas as dúvidas num vídeo só. Pra vocês depois falarem. Não, Metália, beleza. Já era. A gente já tá ciente. Acabou. Valeu pela informação. Então, quer dizer. No PS4, PC e Xbox serão deletados todos os servidores, cara. De alguns números. Que são os servidores menos populares. Como assim? Os servidores que tem menos players, galera. E agora a gente perdeu aquele piteiro. Filha da mãe, cara. Eu tô cabreiro já. Tem um piteiro ali voando. Vamos lá. Ele vai pousar. Ele precisa pousar, galera. Isso daí é o instinto natural do piteiro. Pousa, cara. Parece que os piteiros, eles... Ah, ali, ali, ali. 52. Um level bom. Estilingue. Esse daqui, galera, é a forma mais fácil de tá domando ele. Na bolhadeira e estilingue, cara. Ou no soco. Espero que ele não escape, galera. Que ele é level alto. Caiu, caiu, caiu. Boa. Caiu. Isso é muito importante. Deixa eu ver o trike aqui. Tá de boa. Ah, o Prime já estragou, cara. É, o Prime não deu nem tempo, cara. Já estragou, já. Bom, galera. Ele está sendo domesticado aqui. Agora é só esperar. Oi, bichinho. Tudo bem? Como é que você está, cara? Tudo bem? Olá. Olá, você. Deixa eu pôr uma comidinha aqui pra ver se ele tá domesticando também. Não sei por que ele tá correndo, cara. Por que ele tá correndo? Tá com medo? Tá com medo do quê, cara? Ah, mano. Não brinca não, cara. Vem cá. Chega aí, chega aí, chega aí. Vocês dois, chega aí. Para. Ah, filha da mãe. Caraca, velho. Ah, não, mano. Não, não, mano. Não. Que droga, velho. Ah, mano. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Galera, o que é isso? Sai, sai. Pelo amor de Deus, cara. Mano, louco. Eu tô de brincadeira, mano. Eu tô precisando... Não, não, não. Nossa, cara. Quase. Mano, os caras estão de palhaçada, velho. Tem algum piteiro ali? Não. É, eu vou pegar isso aqui mesmo, velho. Vai, roda logo, vai. Não, level 12, cara. Level 12, galera. Level 12. Deixa eu pegar aqui o trike aqui e deixar mais próximo. Nossa, mano. Aquele dilo lá foi um... Caraca, velho. Olha lá. Dá uma olhada ali na frente, galera. Um alfa, mano. Cara, tem um alfa ali na frente, mano. Deixa eu sair daqui. Eu não tô com sorte. Olha lá. E o bichinho vem trazendo ele pra cá, mano. Isso, vai pra lá. Vai pra lá. Não vem pra cá, não. Eu vou ficar meio afastado aqui, galera. Porque se ele vir em cima de mim... Eu saio louco daqui, cara. Eu acho melhor eu já sair louco daqui, cara. Bom, galera. Eu tô me afastando porque aquele bicho ali não é pra qualquer um, não, cara. Não é qualquer um que enfrenta o alfa, não, cara. Ah, mas seu trike tá parrudo, metralha. Já dá pra... Dá pra tá enfrentando. Não dá não, cara. Eu vou ficar só aqui na longe aqui. Eu tô de longe aqui. Só tô na espreita. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Olha lá. Mata rápido. Mas não adianta só matar rápido. Eu tenho que ter um... Cadê? Ele sumiu? Acho que ele sumiu, cara. Não tô vendo. Olha ali lá. Ali na frente, ó. Tá vendo? O alfa é o seguinte, galera. Se ele vir pra cima de mim aqui, não dá nem nega. Vai. Tá vindo. Espero que ele não mate o piteiro lá, cara. Puta. Tá difícil, hein, cara. Deixa eu ficar aqui. Cara, eu nunca vi alguém com tanto medo de um alfa, velho. E o piteiro, galera, eu só tô domando mesmo pra gente ter um bicho voador pra poder explorar o mapa, tá ligado? Porque a gente vai começar a explorar bastante o mapa. Deixa eu aumentar um pouquinho mais de vida aqui nesse nosso bicho aqui. Pelo menos mais vida, mais chance de ele sair tranquilo e liso. Deixa eu ver como é que tá a situação. A gente tá quase domesticando. É mais um pouquinho aqui e a gente já sai fora daqui, cara. Uh! Onde é que tá o alfa ali, cara? O alfa tá logo ali, mano. Come logo essa carne. Vamos, mano. Come logo e vamos sair fora, velho. Caraca. Baguinho tá meio complicado, velho. Eu tô de olho aqui. Se ele vir correndo dali e pular aqui pra baixo, nós tá na roça. Não dá nem nega, velho. Tô na expectativa de que não aconteça nada com a gente, cara. Eu vejo aquela fumacinha vermelha e eu fico doidinho, cara. Come logo, cara. Tá demorando. Tá demorando, cara. Level 12, velho. Já era pra ter domado, mano. O que que tá acontecendo? Tô na expectativa aqui, cara. Estamos na expectativa. Aê, boa. Tá me seguindo? Vem, cara. Vem, cara. Tá me seguindo? Vem. Só vem. Show. Vambora. Vambora. Vamos pra bases. Tá vendo? Tá. Tá rápido. Tá rápido. Não precisa atacar ninguém, cara. É só vim. Só vem. Ah, mano. Sai daí, cara. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vixe, pior que tá. Com a estamina, tá daquele jeito, né? Vamos lá. Vamos esperar a estamina subir. Galera, um lugarzinho que eu gosto de fazer base é bem aqui em cima também. Ah, mano. Sai daí. Sai daí. Nossa. Até o piteiro tá parrudo, velho. O dano deles tá lá em cima, cara. Vamos, vamos, vamos. Vambora. Vambora. Não vou esperar ninguém, não, cara. Nós vamos pra base, galera. Vou tá finalizando o vídeo. E é o seguinte. Vocês sabem, hein, que o Tio Metal tá fazendo o possível e o impossível pra tá trazendo uma ótima série pra vocês. Mas não adianta, cara. Eu tô vendo aí que a galera aí tá... As visualizações começaram a cair. Não sei o que tá acontecendo. O que eu tô fazendo de errado, cara. Eu quero saber de vocês. O que que tá sendo feito de errado? O que que precisa melhorar? Oficial não adianta, galera. Oficial não dá pra mim. Oficial eu preciso de uma galera boa pra jogar. E quando eu falo galera boa, eu digo de confiança também. Porque, mano, as últimas vezes que eu entrei em servidor, com alguns inscritos, cara, os caras conseguiram dar raid interno só pra se aparecer no vídeo. Tá ligado? Tipo, ah, o Metal vai fazer um vídeo lá reclamando que os caras deu raid interno. Então, é isso que acontece às vezes, mano. Então, eu quero... Só dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Subiu, parar. Sigam-me todos. Parar todos. Boa, galera. Domamos aqui. Deixa eu fechar aqui. E aí, tiozão. Vamos colocar a cela em ti, velho. Tu tá... Tá brabo, hein, cara. Bom, galera, domamos aí o nosso piteiro. Piteiro aí, level baixo. Mas é só pra gente tá começando a nossa jogabilidade, né? Tá ligado? Então, aí, ó. Tá aí, ó. Like favorito, né? Não se esqueça de compartilhar esses vídeos nas redes sociais, que ajuda demais, cara. Sempre vai ajudar os seus vídeos, você compartilhar. Tamo junto, é nóis. Valeu.